Exatamente. Eu sempre procuro otimizar as minhas viagens. Quando eu vou no interior do Estado, muitas vezes, numa quinta, sexta-feira, eu faço 12 cidades. E nós procuramos agendar esses eventos oficiais aqui em Goiânia, tendo em vista também essa oportunidade de estarmos presentes aqui amanhã no lançamento da pré-candidatura do Leonardo pelo Partido Novo. E sobre o Partido Novo, eu acredito nas propostas, eu falo que o Novo é talvez o partido mais coerente que nós temos no Brasil, desde que ele foi fundado. A proposta dele é aquela proposta de liberdade econômica, de apoio ao setor produtivo, de geração de empregos. E isso, com o tempo, vai mostrar o resultado. Eu falo que é um projeto de longo prazo. O partido teve problemas internos que já foram equacionados. Eu tenho certeza que essa eleição municipal vai ser a eleição aí da mudança do Partido Novo, que ele vai mostrar, inclusive, o potencial que tem. Antes, quando se falava em eleição municipal, como aconteceu em 2020, o partido praticamente não quis participar. E agora, com a presidência do Eduardo Ribeiro, nós estamos tendo aí uma visão totalmente diferente. Governador, também. Bom, primeiro, está muito precipitado falar de 2026. Ainda temos aí mais de dois anos pela frente. Mas eu fico muito satisfeito porque nós, governadores de centro-direita, governador Caiado, Tarcísio, Ratinho, Rídel, Mauro Mendes, acho que não faltou nenhum, não, e eu, temos, assim, conversado no sentido de que esse grupo venha a apoiar um nome. Se nós unirmos forças, apoiarmos um nome, é bem provável que a centro-direita venha a ter um nome plenamente viável para eleger o presidente em 2026. É lógico que nós vamos ter muitos desafios pela frente, que é superar questões partidárias, os partidos têm seu peso, e questões de ego. Eu já falei, inclusive, que eu prefiro muito mais apoiar alguém do que ser apoiado nessa corrida aí. A minha missão em Minas está terminando agora, mas eu tenho aí outras missões, quero estar ajudando o partido novo. Então, nós temos de definir aí. Acho que as pesquisas vão apontar que nome é mais viável, e nós vamos ter de abrir mão de ego, os partidos a mesma coisa também, para estarmos apoiando aquele candidato que esse grupo considerar mais viável, e espero que esse grupo continue unido. Pessoal, vamos fazer o... Em que momento, voltando à questão da eleição? Para concluir. Em que momento, o senhor acha que os governadores podem pensar, ou os candidatos da direita pensar em unificar uma candidatura única? Então, esse trabalho está sendo feito. Esse nome, eu penso que ele vai surgir lá na frente, de um consenso de pesquisas. Eu sou muito favorável à questão de você fazer tudo com embasamento. Se você lança um candidato que a pesquisa aponta como inviável, é bem provável que você vai ter dificuldades. Então, acho que as pesquisas vão contribuir também para essa decisão. Agora, o que esse grupo precisa é trabalhar unido. E eu posso dizer que os governadores do Sul e do Sudeste têm trabalhado muito unidos, porque nós criamos o COSUD, o Consórcio Sul-Sudeste. São os sete estados dessas duas regiões, que concentram 55% dos brasileiros, estão nesses sete estados, e cerca de 70% do PIB nacional também estão nesses estados. E nós temos uma proximidade muito grande com o Centro-Oeste aqui, que já tem um consórcio também e que sempre está presente junto de nós. Mas é uma questão de tempo. Não adianta ficar discutindo isso nesse momento, porque tem muitas variáveis que ainda vão acontecer em 2025 e 2026. Obrigado.